Antes de começar esse vídeo, gostaria de dar uma pequena explicação. Era um dia comum no Twitter da comunidade Mega Drive quando recebemos a seguinte mensagem do Rafael00agente do blog Passagem Secreta. Como do Mega Edwaza, que eu vim fazer campeonato do Crazy Buzz. Acho que só não esperava que a sua brincadeira ia ser levado a sério. Beleza. Alô pessoas, aqui é o Matthew Cronos falando. Vão ter um campeonato especial para o blog Passagem Secreta. Valendo! Vindo aqui, Golden Axe Piratão Rasgado, Dark Castle, Jogo do Inferno. Uma são games e uma videogame. Só jogão. E, para isso, vamos usar um jogo muito especial, claro, para fazer campeonato. Oferecimento de Rafael00agente. Claro que nós vamos carregar. Vamos carregar. Momento. Atenção. Atenção. Atenção, melhor de tudo. Já a pessoa se viu? Já. Sim? Ah, eu também sei que vocês estão com mais vantagem de tudo. Ah, eu sei como é. Manteve o tempo? Crazy Buzz do Mega Drive! Crazy Buzz! Uhuuuh! Pra frente e pra trás no acilério, a buzina. Agora o melhor ombro é quem faz menos tempo percurso. Vai! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Crazy Buzz! Olha o Super Buzz mais curanditeiro da galera. Vamos! Final! Botei o cronômetro no celular aqui. Vamos ver quem faz mais rápido, ó. Amarelo. Amarelo. Vamos lá. Bad Start. Vamos lá. Prepare! Vai! Acelera! Pra frente! Vai! 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 Oh! Buzina! É o clássico do celular no Crazy Buzz! Vai! 15 segundos! Vai chegar no próximo! Vai! 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 Chegou! Opa! Próximo budão, quem vai jogar o Edge do Retro Player. Edge do Retro Player. Vamos lá. Calma, ó. Modelo. Vai! Alto buzz de luxo superior. Valendo! Dark Castle! Golden Axe! Vai! Start! Vamos! Tempo! Vai! Buzina, cara! Tem que buzinar, cara! Opa! Parece um... Parece um cocô feito no pente, cara! Vai! Oooo! Recorrido! Ele tá cheiando, tá cheiando! Dois! Cadê? Tá cheiando, tem jeito do banheiro! Tá feio da luzinha! Vai! Vai! Opa! 17 segundos aí do Edge! O cara é foda, hein! O cara é foda! 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 Fabiano! 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 Vai lá, Fabiano! Vai lá! Vai lá! Vamos lá! Alto buzz! Faz seu ouro modelo para amarelo escolar e não sei o quê! Cara, só tem carrão aí, cara! Só coisa boa! Vamos lá! Buzão! Tem que buzinar, cara! Vamos lá! Fabiano vai! Espalha com os calumosos roxos feitos no peixe! Que não há de jeito de buzina! Tem gente no banheiro de novo! Vai! Oi! Oi! Ó! Ó! Certo! Tem gente no sacoagem do tempo do Ed! Vou lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Deu! 16 segundos! Ó! É foda, hein! Vai, Lucas! Vai lá! Lucas! Vai, Lucas! Corre! Vem escolher o mesmo! O roxo modelo do Fabiano tá correndo! Não tem jeito do banheiro que tá apagado, Luiz? Diferente! Tá grama! Grama! Feito de fixo da Nintendo! Corre! Vai, 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 vai! Corre, cara! Vai! Deu! Vamos apagar aí só pro pessoal vir a acumulação agora, ó! Ó! 16 segundos, cara! Deixa eu! Deixa eu! Deixa eu! Tá aí, super competidora! Corre, super buzão! Vamos lá! Vou lá! Não! Ó o tubano de luxo superior! Tem Trigobar! Tem água no fundo! Tem privada! Vai, tempo! Ó! Só com uma mão, hein! Ó! Só com uma mão! Ó! É da Viaton Penha! Queremos um cascar depois, Penha! Vai lá! Ó! Tem Viaton de luxo! Tem TV, DVD, tem um monte de coisa! Só pro dentro! Ó! Tá indo rato no luxo, hein! Ô! Tempo! 14 segundos, cara! Ô! É, Benazel! Dá pra ser! Celso agora vai atacar! Ó! Podemos para rotas curtas, cara! Chassi personalizado! Esse é foda! Esse é foda! É tunado, buzão! Vai! Oi! 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 Boa! 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 Vai lá, cara! De ré, cara! De ré! Foda! Foda! Tempo! Boa! Mais ré, mais vente, cara! Do de 19 minutos, cara! Aí põe de ré! Tem técnica, esse cara ia foda! Olha aqui, ó! Tem velocidade! Tem HP no motor! A potência! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vai, vai, Fábio correndo com o carro, com o caminhão, busou o amarelo de escola, está ruído do cinto, está correndo, vai lá, ó, peito no pente, cara. Ó que legal, as graminhas, tem uma pedinha, tem uma pedinha. Vai, vai, autobus, escolar, e assim, fala isso, e aí, deu. Ô, Deus, eu tenho pensamento, cara. Ô, ô, ô. E lá vai, ó, ó. Eu não quero o arquecimento, mas a ré é morta. Para, vai, vai. Eu não quero o arquecimento, não quero um campo melhor. O que você tá achando? Acabou o gai, vai, vai. Vai logo, caralho. Vai, vai. Cara, você fez muito rápido, você fez em 12 segundos e ganhou o arquecimento. Último, então eu chamamos de último piloto de fusão aqui, ó. Na Venezuela, feito na Venezuela, cara. Olha, foda, cara. O Tom Panelo que fez. Mas, pelo menos, eu vou 3 jogos por cá, pronto, né? Olha, ó que legal, toca. Isso aqui é assim, moleque, cara. Ué, ué, ué. Espera lá, vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá. O jogo é tão ruim que deu pau na câmera. Vamos de novo, vai. Vai. Vai, Eramita. Vai lá, vai lá. Deu pau, mas vai. Vai lá, vai lá. Pelo blog Passagem Secreta. Marcos Valverde, Rafael Galvão, gente, a culpa é de vocês. Vamos lá. Vai. Um, dois, tem que buzinar. Uau, buzina. Oi, corre. Vai, aí o mochão vai indo direto para... Onde o mochão vai? Cabeça da Uba. Esse que seuma. Vai lá comprar pastel de polaco, louco. Corre, tenta fazer construção. Vai. Vai. Ele tá no suco de uva tanque, cara. De corra. Vai. Vai, cara. Vai, corre. Vai. Vai, cara. Pensa um piquete pra cá, ó. Vai. Vai. Vai, cara. Corre. E deu. E é infinita, cara. E é com 500 quilômetros. Acaba amanhã. Vai, Deus. 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 Foi em 32 segundos, cara. Carro. 32. Agora, Eric. 32 segundos, cara. 32 segundos, cara. Agora, muito participante, hein. Esse Pia gosta de toqueira aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a passagem secreta influenciando as crianças na pirária. Dez animal, pessoas jogam de jogos ruins. Vai. Vai, Eric. Corre. Em cima do... Olha, cara. Parece um robô de socaça. Vai, Eric. Corre. Vai. 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 Olha o tamanho do maneiro, cara. Olha a mensagem subliminar, cara. Vai, vai. 17 segundos. E que o vendedor é o time... Ataí. Ataí. Nossa, não ganhou jogo bom, Caí. Ataí. Go de artes piratas, artes capes do mundo interno. E ainda sua admite, hein. Valeu, Ataí. Passar e se quer essa culpa é de você. Tchau, tchau.